Às vezes as pessoas me perguntam, Paulo, quantas sessões de quiropraxia você precisa? Bom, vai depender de cada situação. Normalmente, não passa de três sessões. Na primeira, depois da avaliação, costuma ter um progresso, uma melhora muito grande. Na segunda, mais ainda. E na terceira, não se fala. O método que nós trabalhamos, que é o método APG, faz que de 30 sessões, como alguns têm cobrado das pessoas, dos pacientes, nós estamos fazendo em três. Tem casos que é até uma. Conheça essa técnica. Essa técnica está crescendo muito. Chama Máximo Quilo. Faça uma avaliação conosco. Se você tem interesse, por favor, entra em contato conosco. Não precisa de 30 sessões. Como Augusto tem feito. Conheça essa técnica, onde você vai, no máximo, três sessões. Nós conseguiremos resolver o seu problema de coluna. Sua perna direita mais curta, mais de um centímetro, hein? Não tem nada no bolso, não, né? Não. Você tem dor de cabeça? Tenho. Daí, o positivo acontece aqui, viu? Por isso que eu te perguntei. Se você tiver dor de cabeça, o seu quadril esquerdo está mais alto, você tem uma escolhida, sabia? Isso é? E já perde ele que mais curta. Seu problema começou aqui, ó. No óculos que estava com a C1. Deixa eu poupar aqui. Dois, sete, quatro. Vamos ser mais recente de ponto. Bem. Por baixo, né? Aqui dói, ó. Ó. Dói. Essa região aqui está afetada. Da T7 até T1. Deixa eu ver aqui agora. Ó. Aqui, ó. Ó. Bem aqui, né? É. E aqui? Não, mãe. Mas esse aqui, né? L5, S1. A esquerda desceu. Eu vou ter que descer a direita. A direita subiu, né? Tem duas vezes aqui. Uma vez mais. E dói? Dói. Isso aqui é C2. C1. C2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Tem que guardar, né? Então. E aí? 1. 2. 3. 3. 3. 4. 10. 8. 11. 12. 12. 11. 12. E aí? Boa papada, né? E aí? Nossa, uma diferença. Hã? Diferença bastante. Bom dia, tudo bem? Vocês perceberam uma diferença antes e depois agora, né? E aí, o que você achou? Nossa, totalmente diferente do que eu já dei. Estou sentindo mais leve, o corpo mais soltinho, a cabeça está querendo, mas já já parou a dor.